Ok, doutora Rose Marques, muito obrigada pelas suas informações, sucesso e continue se cuidando aí, cuidando dos seus pacientes. Obrigada, obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais. Fique agora com o Jornal da Band.